Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a Lauane, minha amiga. Dá um oi pro pessoal, Lauane. Gente, olha os perfumes maravilhosos dessa mulher. E tenho que aproveitar, né, claro, fazer uma resenha aqui pra vocês, porque tá aqui três florais que vocês precisam conhecer, gente, a perfeição. E a Lauane vai falar, né, ela vai indicar pra vocês momentos, ocasiões pra usar, quanto tempo dura na pele dela, ela vai falar tudo aqui com a gente hoje, né, Lauane? Ó, gente, começando aqui com o Liodelili. Que maravilhoso é esse aqui. E olha, eu vi muitas resenhas no YouTube falando que esse perfume, essa versão, era bem mais leve que o parfum mesmo. Gente, não caiu nessa, não, porque esse aqui é bem concentrado, ele é tão construído, assim, por variedade de notas, quanto o parfum mesmo. Eu achei ele bem marcante, inclusive. E a Lauane disse que ele dura muito na pele, mais ou menos umas quantas horas, miga? Ai, não fica menos de quatro horas, não, no corpo. Olha aí, gente. Não, e é lindo o frasco, né, miga? Perfeito. Olha, muito lindo mesmo, gente. Ele é uma delícia, aquele floral bem frutado, né, bem marcante no lírio, com aquela pegada de frutas suculentas. Maravilhoso. E que ocasião, né, você indica usar ele? À noite. À noite, hein? À noite. Você acha ele bem sedutor, né, miga? Eu acho. Daí a dica, então, ó. Vai arrasar. Vamos falar aqui pro preferido da Lauane, né? É o Boticca 214 Peônia e Aplicô. Essa fragrância aqui me surpreendeu muito, gente, porque é um floral bem chique, né? Lembra aquele cheiro, assim, véi. É muito bom. É, não, aquele cheiro, assim, tipo, não é exatamente um banho tomado, mas é aquela sensação, como se fosse um perfume. É um perfume de espírito mesmo, assim, lá de dentro, né? Muito bom pra usar durante o dia, eu acho. Olha. É o meu gosto. Ele realmente é um perfume bem versátil, que tem uma boa fixação na pele, né, Lauane? Nossa, demais. Gente, olha que linda essa ânfora. Sensacional, né? Nossa, que lindo. É... Vocês viram aí, a Lauane usa esse perfume qualquer hora, porque todas as coisas aqui... Aham, tudo nele. Tudo nele, gente, ó. Recomendação aí, ó. A Lauane é uma pessoa bem marcante, bem comunicativa, não passa despercebida de jeito nenhum, né? Muito bonita. Então, gente, vocês veem aí, ó. O nível dela, esses são os perfumes. Perfumes marcantes, poderosos, perfumes únicos. E, né, pra finalizar... Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos que O.I. Original, unique, individuel, né? Tudo, aí, ó. Tu já falou essas características, miga. É, gente, esse aqui... Nossa, esse perfume aqui dá pra casar usando ele, velho. Tá. Porque... Ele é perfeito. Nossa, ele é um perfume floral, assim, incrível. Ele tem um dulçor, mas é um dulçor das flores. Tá? Ele tem um leve atalcado nele e ele passa muita sofisticação. E esse frasco, gente, do céu, super pesado, super robusto, incrível. E aí, você conhece alguns desses perfumes? Alguns deles? Me conta aqui nos comentários. Me conta aí se você é daquelas que vai na casa da amiga e já vai curiar os cheirinhos dela. Porque, gente, né? Só elite aqui. Gostei, hein? Gostou desse vídeo? Deixa um joinha, tá? Participação da Laônia aqui hoje, que é uma amiga muito querida, né? E é isso, gente. Se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.